arroba chão abraço amiga vilagem alô filho belote essa aqui é pra tomar uma agora vai liga cléssia solteiro assim sozinho nunca abaixo do fã clube número a nossa lei o clube é matutinha abraço e aí show é agradecer meu primo a xieta zezinho irmão hélio megão rita vacinete dvd doutor agenô sarah que aniversário ano hoje alô auro a sair no grau lá meu amigo daniel juliana e menta bi quero agradecer a minha esposa morgana o que eu tenho um grande carinho mulher como tanto e terminar um e dar o maior apoio essa caminhada ao meu filho netinho é oferecer essa música um grande compositor todo aqui do piauí a gente tem que cantar o piauí agora né maria alzã rocha e o título dessa música é o nome da mais minha nova filha e nasceu agora tem quatro meses é a pérola e sabe cantar faz tanto tempo que eu te vi só agora descobri eu não vivo sem você e aí o oh Seja eu te amar Alô São Paulo Se eu for pra cariciar Como se fosse a última vez Pra ficar com você Eu daria a minha vida Não me deixe só querida Deixa eu te amar Você é minha princesa O meu mel, minha cereja Minha pérola Pra ficar com você Eu daria a minha vida Não me deixe só querida Deixa eu te amar Você é minha princesa O meu mel, minha cereja Minha pérola Abraço, amigo Fernando Alta Escola Chieta Vem com seu bate palma Pra ficar bonito aí agora Vou lançar uma música nova pra vocês A minha autoria O nome dela é O Amor em mim Hoje espalhe cartas de amor Sobre a mesa Mais uma vez estou brigando Com a tristeza Cartas que mostram Cartas que mostram que foi o passado Me fazem querer ter você do meu lado Não sei se devo te esquecer Eu não tenho certeza Já passei noites em claro É o amor em mim É o amor em mim Roubando tudo por dentro Terei do mar todo momento Uma chance pra te dar prazer É o amor em mim Que me faz gostar de alguém Que diz que me faz gostar de alguém Que diz que me ama também Depois foge e me deixa assim É o amor em mim Roubando tudo por dentro Querendo a todo momento Uma chance pra te dar prazer É o amor em mim Que me faz gostar de alguém Que diz que me ama também Depois foge e me deixa assim Abraço pro amigo doutor Ezio Moura Esse é o pedido, viu? Sinto uma vontade louca de te amar Mas sem o medo E se depois você me abandonar Eu não mereço Canta, vai Canta, vai Olha aqui dentro dos meus olhos Diz pra mim Que sem você Não sou tudo Me faz de novo acreditar Que você Ainda é meu mundo Será que agora é pra valer Ainda estou confuso Já me decepcionei uma vez Só sei o que eu passei Será que eu devo acreditar nesse amor E me entregar por inteiro de novo? Eu posso deixar ela pra me voltar O que passou passou Doutor Agenor Aqui ó A mão voltou por acaso Ela descobriu quem eu sou Só que ela não tinha notado Que eu era o seu grande amor O grande amor da sua vida Nada foi sonho Eu te amo, baby Eu te amo, baby Meu amigo Alex, abraço Meu amigo Paulista, cdês Aquela menina por cabelo Pra me vale, oh Pra me vale, oh É a joia rara que o homem quer ter Toda a formosura De sois em você Ela mal sai de casa Tem dedicação Só veste roupa longa Saia curta, não Ela é bem matutinha Você precisa ver Mas ela é a nora Que mamãe quer ter Aquela menina do cabelo louro Pra me vale, oh Pra me vale, oh Pra me vale, oh É a joia rara que o homem quer ter Toda a formosura De sois em você Ela é na dela É bem caladinha Eu estou na dela E ela está na minha Gostei do jeito dela Ela tá gamadinha Não suporta um minuto Não suporta um minuto Longe da loirinha Aquela menina do cabelo louro Pra me vale, oh Pra me vale, oh Pra me vale, oh É a joia rara que o homem quer ter Toda a formosura Deus sois em você É a joia rara que o homem quer ser free Na Park Pra ele Koula Alô Adriano, alô Copio, faltando um marzinho aqui hein, mas a gente manda um alô daqui lá pra São Paulo, pessoal de Osasco, São Paulo aí ó, gente disse que nessa vida tem uns homens que tem mais sorte do que outro, eu nunca vi não, mas teve um cara que me falou ontem que tem um cara que tem sorte no jogo, tu já viu isso? O cara tem sorte no jogo, diz que tem outros que tem sorte, sabe em que? Nos negócios, isso daí eu já vi, acaba montando um negócio aqui, monta ali, tem sorte, tudo que ele monta é sucesso, mas acho que o homem mais feliz é o homem que tem sorte no amor, isso raramente acontece, mas tem homem que tem sorte no amor, sabia? Eu quero deixar um abraço aqui pro meu amigo Carlinhos, lá em Valença, da Granja Moreira, abraço meu amigo, e o homem que tem sorte no amor, é aquele homem que nunca sofreu com mulher nenhuma, todas as mulheres, ou então a única mulher que passou pela sua vida, ele fez o homem mais feliz do mundo, tem um cara daqui de Pigs, todo domingo ele vai lá pro Mangueirão, ele fica debaixo do pé do Mangueirão, todo domingo ele tá lá no Mangueirão, quando foi domingo passado ele chegou em mim e disse, e aí Jô, tudo bom? Eu disse, tudo bom, e você? Ele disse, rapaz, eu tomei assim, tá acontecendo umas coisas comigo, nunca aconteceu na minha vida, eu digo, Oxen, o que é? Ele disse, olha, minha esposa é a mulher perfeita, aí eu fiquei curioso, eu digo, ué, diga aí, ele disse, olha, cara, todo dia eu saio do trabalho, cinco e meia, seis horas, tome minha cervejinha, eu vou pra casa, ela não diz nada comigo, eu digo, só por isso ela é perfeita, disse, não, espere, tem dia que eu abuso, chega em casa três, quatro horas da manhã, uma cara cheia de cerveja, chega em casa, bate na porta, né, lá vem ela, chega, vem ligeiro, abre a porta, sabe o que é que ela diz quando ela dá na minha cara? Meu bem, onde é que você tava? Fiz um caldinho pra você, vai tomar um banho gelado, eu digo, essa daí é a perfeita mesmo, ainda pergunta, onde é que você tava? Ele disse, não, eu fui no Pimenta, só tomar duas cervejinhas, mas, meu amigo Romulo Júnior, tava lá gravando um DVD, e ele cantou sua música, aí eu não aguentei não, bebi, foi todas. Abraço, meu amigo, doutor Vitor Nório, meu amigo Irani, supermercado São Lucas, supermercado, que preço? Alô, Zuzinha, calor, Juazeiro do Norte. Abraço, Lucas e Lívia, Fortaleza, né, show? Agora eu vou botar a quente aqui, Lucas, vou te arraixar o nó. Separação qualquer, qualquer separação, tem alguém sofrendo disso aqui hoje, tem? Sofre o homem, a mulher, e os filhos, a falta do sal. Sofre o homem, a mulher, é bom sentir, mas, ó, e sentir saudade. Define o sentimento, é bom sentir saudade. Sufoca, dói no peito, faz chorar do rir, saudade, saudade, não apagam os momentos que eu vivi, saudade, que me faz sofrer, e pra não esquecer, não apaga as coisas boas que eu perdi, agora, quem sabe, canta comigo pra ficar bonito assim, ó, vai. Abraço, Cézito, 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 Cézito. Abraço, Cézito, 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 Cézito. Abraço, Cézito, 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 Cé A noce será Saudade Das lembranças boas Do sorriso a boa liberdade Saudade De rolar na cama E ouvi você dizer do que me amou E também quase morreu De saudade Ei, ei, ei Chiquinho sorvete Separação qualquer Qualquer separação Dói demais Sofre do homem e a mulher E os filhos A falta de sais É bom Sentir Mas nós senti Saudade Ei, 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 ei Ei, ei, ei Vim lá da cidade de Serrita No Pernambuco E morar aqui Através do meu primo Anchieta Da autoescola Anchieta Acabavé arretado 100% Lá em Serrita Ele é conhecido como Zezinho de Romão Um homem que veio nesse mundo Somente pra fazer o bem Um anjo que Deus colocou na minha vida e da minha família Meu primo Um abraço, obrigado por tudo Eu vou cantar essa música aqui E no decorrer dela Eu queria que meu primo viesse por aqui Pra gente Pra gente só arquivar mesmo No finalzinho dela Você viesse aqui Me dá um abraço Fazer uma homenagem a você O sertão pernambucano Há mais de 45 anos atrás No interior Chamada Serrita Uma cidade entre Salgueiro E Exu Terra do rei do Maião Luiz Gonzaga Há mais de 45 anos atrás Era assassinado O maior vaqueiro da nossa região Chamado Raimundo Jacó Primo legítimo de Luiz Gonzaga Quando Luiz Gonzaga Soube o acontecido Voltou lá pra Serrita Se informou Perguntou onde era Que o vaqueiro tinha sido encontrado Levado Luiz Gonzaga A 35 quilômetros Da sede do município No centro de uma catinga Braba fechada E disse Aí Luiz O homem foi encontrado aí A partir daí Ele disse Pois vamos se informar De quem é essas terras aqui E todo terceiro domingo de julho Eu posso estar no Japão Mas eu vou vir pra aqui Celebrar uma missa Em homenagem ao meu primo O tempo passou O tempo passou E hoje Esse é um dos maiores eventos Culturais de todo o estado Do Pernambuco A missa do vaqueiro Serrita Pernambuco Como Luiz Gonzaga Fez música Fazia música com tudo Um dia ele tava Num quartinho Lá em Recife Com um compositor Chamado Nelson Barbalho E disse Nelson Eu tenho que fazer Uma música em homenagem Ao meu primo Assassinato de covardimento Aí ele disse Pega a sanfona Luiz Segundo Nelson Barbalho Disse Luiz Gonzaga sentou Na cabeceira da cama Puxou o fole E disse Eu vou aqui entoando E você vai escrevendo E foi mais ou menos assim Que nasceu essa canção Se o vaqueiro for assassinado Não tem mais quem pega o boi na catinga E de longe a gente escuta só o chucar Dá as palminhas na mão Vai Tchau Tchau Tudo Tengo, lengo 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 Gado Numa tarde Vem que o sonho Gado Muge sem parar Só lembrando Do vaqueiro Que não vem Mais a boiar Não vem mais Não vem mais A boiar Dondolê Já cantar Tengo, lengo Tengo, lengo Tengo, lengo Tengo, lengo Tengo, lengo Tengo, lengo Gado Um bom raqueiro Norte Morre sem deixar Tostão O seu nome é esquecido Nas quebradas Do sertão Nunca mais Nunca mais Ouvirão Seu cantar Meu irmão Vai Tengo, lengo Tengo, lengo Tengo, lengo Tengo, lengo Tengo, lengo Essa parte da música aqui É porque Quando o vaqueiro Raimundo Jacó Saiu pra pegar o gado Passou um dia E ele não apareceu A esposa dele começou A ficar preocupada A viúva Segundo dia Ela disse Ele nunca demorou Desse tanto Vamos começar a procurar Quando foi no terceiro dia Encontraram o vaqueiro Quando chegaram lá O seu cachorro Já tinha lhe encontrado Então por isso Que essa parte da música Ficou na história Sacudido no mancó Desprezado do senhor Só lembrando do cachorro Quem dá choro A sua dor É demais É demais Tanta dor A chorar Por amor Vai Tengo, lengo Tengo, lengo Tengo, lengo Tengo, lengo Tengo, lengo E gado E Forró, tem que ter Zabuma, né? Simbora, Zabuê! Vai! O forró daqui é melhor que o seu Safoneiro é muito melhor As oreninhas a noite inteira A brigadeira Bora, copia! É animado Ninguém cochila Chega a facila pra dançar Na entrada está misquita É proibido cochilar É proibido cochilar Ochilar, ochilar Proibido cochilar Ochilar, ochilar A poeira sobe o suor dela A gente veio só raiar O safoneiro padé Mas só pode reclamar E tá ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar E ele não dá a entrar Agora só não machucar assim, vai! Que liga, 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 que liga Conta comigo Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar Como pôde esquecer o amor que me deu Devanar Vai devanar Agameno Errar é humano Foi eu quem errei O perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenha certeza E no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao entrar no portense que vou chorar Devanar Devanar Vai devanar Agameno Amor Que vou sentir você perto de mim Meu amor Amor Que vou sentir você perto de mim Eu H-Bendon Que gostou? Bate palma pra ficar bonito Isso aí ó Meu amor Meu amor Quero todo mundo aqui ó Quero todo mundo aqui ó Pelo menos duas pessoas em cada mesa Batendo na palminha da mão pra ficar bonito assim ó Tchau 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 Abraço amigo Tão baú A gente nunca imagina Que aquela pessoa que a gente tanto ama Pode ser Alguém que vá fazer a gente sofrer muito Pra isso Pra que cantem as nossas Os nossos sentimentos Existem vários artistas E várias bandas E se for falar de forró das antigas Existe uma chamada Fogozão Tropicalha Nunca imaginei A vida sem ti Nunca que eu pensei que fosse terminar assim Você sabe eu por aí E assim Nunca mais juntou pra mim Juro que te amei Você nunca acreditou Juro pra você Foi eu quem sempre te amou Hoje nem mesmo eu sei Quem sou Depois que você se foi Basta a palminha da mão e canta comigo agora Bora pimenta vai Mas você Sumiu Como se eu fosse nada Pra ficar bonito vai Eu não sei mais Quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim A paixão continua Edson Lima E o forró Gatinha manhosa Canta comigo assim ó Solidão Abre essa porta E manda embora Se saudar E que não faz nenhum sentido Eu já encontrei outra pessoa Estamos vivendo numa boa Pra que lembrar e revirar as coisas O passado Coração Me diz se é verdade Se é paixão Dvd e Francinete Amor ou amizade Se for amizade Deus o que ela vai precisar de mim Se me ver chorando Ou me lamentando Sofrendo por um novo amor E só deixou Saudade É amor Ou amizade Coração Vai antiga paixão Sai do meu coração Pra que chorar O que passou Passou Me entregar A que esse novo amor Pra que chorar O que passou Passou Não adianta mais querer colar O que quebrou O 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 quebrou Baixa a palminha na mão Vai Tchá Tchá Pra pra bonito Vai Tchá Tchá Pelo menos duas pessoas em cada mesa, batendo a palminha na mão pra ficar bonito, vai. Limão com mel. Arrinha da sua parede. Arrinha da sua parede. Arrinha da sua parede. Arrinha da sua parede. O sonho de amor. Arrinha da sua parede. Arrinha da sua parede.